Hoje eu me tornei o Avatar, o domador de todos os elementos. Ar, água, terra e fogo são os elementos dominados pelo Avatar Nitro. E hoje teremos uma aventura com esses poderes. Enfim, já vai comentando Avatar para ganhar um coraçãozinho e bora se inscrever no canal para virar o Avatar. Yeah! Luan, só faltava a gente ser careca agora, meu parceirão, porque, assim, Avatar a gente vai ser agora. Caraca, mas vamos rapar a cabeça. Eu quero colocar uma seta na minha cabeça também. Eu acho que pode ser legal. É verdade, Luan, tem que fazer o calvão de Avatar, entendeu? Exatamente, exatamente. Mas, Luan, o que está acontecendo aqui? Olha só, basicamente, eu e você, Luan, somos os avatares aqui no Minecraft. E no caso, para quem não sabe o que é Avatar, é quem consegue controlar os quatro elementos. O elemento vento, o elemento água, o elemento terra e o elemento pum na boca de fogo. Eu acho que é fogo, né, Nito? Ah, pode ser, pode ser fogo também. Então, e no caso a gente consegue dominar os quatro elementos. Porém, você pode perceber que tem um lugar aqui para escolher, porque no começo só podemos ter um elemento, Luan. Ah, entendi. Eu acho que eu vou no de ar aqui, né, esse daqui que é o de ar. Esse aí é o de... Ah, assim, Luan, esse é o de ar, pode pegar esse aí, tá certinho? Tá bom, eu sempre gosto de ir no de ar. Isso aí, tá, eu vou pegar o de fogo então, cara, que eu gosto bastante do elemento fogo aqui, ó. Pode pegar já? Sim, pode pegar. Eu sou um dobrador de fogo agora. Vamos nessa, Letrão. Vamos testar o nosso poder lá. Olha, Letrão. Tchum. O que foi? Olha, Letrão. Mas isso aqui não é ar. Eu achei que você estava brincando, cara, você pegou mesmo? Eu peguei mesmo. Calma aí. Oh, louco, isso é da hora, isso é de água, olha lá. Oh, e que isso, Luan? Oh, louco, você controla? Deixa eu... Oh, é... Joga naquinha. Tadinho do velho ali, Luan, que isso? Mas eu... Calma aí. Olha, então... Olha o meu! Olha o meu! Olha isso! Caraca! Olha a minha posição que eu fico. Sabia que eu te venço? Vamos, Letrão. Ah, mas você também é de água, né? Eu aprendi muito no Pokémon que isso aí não dá, não. Toma! É, pois é. Mas olha, tem um carinha aqui. O que ele tá com a gente? Olha, a gente tá aqui no ambiente meio que oriental, né? Dá pra ver. Bem-vindos à Ilha do Templo do Ar. Você deve ser o Avatar. Sim, prazer, Avatar. Só que eu sou careca, né? Eu não sou os Avatares. Os Avatares, né? É uma honra conhecê-los. Somos a Ordem da Lotus Branca. Seus aliados jurados aqui para ajudá-lo em sua jornada. Vamos lá, Luan. Vê uma pinha. Vamos ver. Nossa! Nossa! Que isso, rapaz do céu! É aí que eu moro. Aí que... Essa é nossa casa agora. Minha casa aqui é do Luan aqui. Eu sou o rei, eu sou o rei. Não, eu sou... Cara, olha que legal. Olha o veneno sentado ali, ó. Meditando é tudo aqui, sabedoria. Meditando igual o Nidro, sentado o dia todo. Sentado o dia todo. Que isso. Tá legal. Olha, aparentemente, Luan, a gente vai ter vários desafios aqui para resolver, né? Aham. E assim, a gente vai ter que ser o Avatar. Ou seja, vamos ter que fazer a paz no mundo. A paz no mundo. Tá, eu acho que ela já... É, acho que assim, ela tem que sair daqui já e começar a andar pelo mapinha, Luan. Nossa! Luan! O quê? Olha como a gente corre, que legal! Olha! Ah! Eu corro, eu corro todo correndo. Eu ando. Ah, não. Não me diga, Luan. É sério mesmo que você anda todo correndo? Olha só pra mim. Olha só pra mim. Olha aqui. Ó, dá double jump também. É, mas eu duvido você fazer isso aqui, ó. Olha só. Cara, que legal. Toma! Eu sei fazer isso. Eu sei controlar meu elemento. Ah, vai lá. Ué? Como é que eu controlo o elemento? É mesmo, Luan? Como você é o elemento da água, você só pode usar seu poder na água. O quê? Ah, isso não é justo. O poder do Luan só funciona na água, cara. Você tem que estar tudo molhado, Luan, pra isso. Ai, cara. Isso daí não é divertido, viu? O único jeito do Luan brigar agora aqui vai ser, sei lá, quando ele tomar banho. Ou seja, nunca. Luan nunca toma banho. Enfim. Tô brincando. Olha, tem um cara aqui. Vamos ver o que ele tá falando. Perdão, Avatar. A escada está precisando de reparos. Mas não tem problema. Você pode saltar e depois saltar de novo para dar um salto duplo. Amigão. Ah. A gente sabe disso, né, Luan? É, lógico que a gente sabe. Como é que foi? Ô, Luan, só apertar duas vezes espaço. Ah, tá. Apertei. Apertei duas vezes. Beleza. Vamos lá, Luan. Vamos embora. Vamos subir aqui e vamos descobrir o que tá acontecendo por aqui. Eita, nós. Eita, bicho. Chega. Olha só isso aqui. Minha casa. Olha a nossa casa, na verdade. Mas olha o que tem aqui. Caraca. Um, sei lá, um universo meditando. Sem encostar. Eu não sei. Este é um local de meditação. Durante a meditação, você pode usar os pontos de maestria para aprender novas técnicas de dobragem. Olha só que legal. A gente pode aprender. Eu acho que a gente pode aprender todos os elementos, né? Já que a gente é o Avatar. Ah, é sério? Olha, eu tenho vários poderes de fogo aqui. Eu tenho jato de fogo. Eu tenho rasteira de fogo. Oh, que da hora. Eu vou dar uma caninha nas pessoas aqui, uma rasteira. É corrida de meteoro. Nossa. Que da hora, cara. Caraca. Legal demais aqui. Tá. Vai dar uma olhadinha aí nos seus poderes, Luan. Deixa eu ver. Eu vou falar com esse velhinho aqui. Vamos ver. Esse parece ser um lugar ideal para meditar e definir seu ponto de invocação. Assim que ganhar um ponto de maestria, você pode meditar para desbloquear mais técnicas de dobras. Pontos de maestria são ganhos derrotando inimigos. Toma aqui, Luan. Vamos brigar aqui agora, rapaz. Vamos. Você viu a primeira pessoa, Luan? Que legal. A gente... Olha aqui. Aparece as mãozinhas. Que legal. É, pois é. Mas como é que... Eu quero upar a minha habilidade. Eu quero pegar o elemento do ar. Tem um cara aqui com uma espadinha. Eu acho que é ele. Não sei. Como fazer a dobra? Vamos duelar. Eu quero duelar de primeira, cara. Só vamos lá. Eu também quero duelar. Tutorial de duelo. Sentinela de lótus branca. Tu acha que eu preciso de tutorial? Ele acha que eu preciso de tutorial, Nito. Esse cara aqui... Ele é de vento? Eu não entendi o que ele é, Luan. Ele parece ser forte aqui, cara. Que isso? Vamos lá, Luan. Finalmente. Você tem poderes. Eu vou pegar aqui, ó. Ele é de vento, Luan. Eu vou botar fogo nesse maluco. Ele é de vento. Cuidado, Luan. Cuidado. Vamos lá. Ele não é de vento. Ele tem poder de vento. É. É verdade. Ele dobra o vento. Verdade. Toma aqui, tua pilantra. Fogarelo. Peraí. Eu acho que ele tem vantagem contra o meu elemento. Não tem, não? Nossa. Foi fácil. Olha, eu esperava mais de você. Vamos lá. A gente tem um ponto. Bora pegar o elemento. Então, acho que a gente já pode pegar um elemento já, cara. Olha só. A gente pega o mesmo? Não sei. Olha só. É. Eu acho que o mesmo custa dois desse daqui, no caso, né? Para aumentar os nossos poderes. Sim. Vai lá. Então, ó. Mas a gente pode pegar outros também, cara. Sim. Ó, tem o do vento e tem... Vou ver quanto que é. Um. É um. Tá legal, Luan. Eu vou pegar o do... Da terra. Você vai pegar o da água, então? Do ar, quer dizer? Porque eu ia pegar o da terra, na real. Eu tava só brincando quando eu disse do ar. Ah, eu achei que você ia pegar o do ar. Você não falou? Você pegou o do ar? Peguei. Deixa eu ver o que você da terra faz aqui. Eu vou pegar o do ar, então. Vai. Mentira! Olha só, Pedrona, que eu faço! Toma! Nossa, que legal. Caraca. Olha o meu aqui, Nitrão. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu... Nossa, que da hora, Luan. Ô, esse daí é útil pra se... Por exemplo, você vai fazer uma batatinha, sabe? Você vai cortando a batata desse jeito. Tchum, 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 tchum. Aqui, ó. Zum, zum, zum. Que beleza, cara. Irado. O Luan é bom que assim, ele não precisa mais daquelas faquinhas pra cortar pizza. Pra cortar pizza, agora ele pode cortar com esse negócio. É, pois é. Agora eu posso cortar com isso daqui, ó. Ó, coisa boa. Toma, toma. O Luan está agora com seu poder cortador de pizza. Eu sou o último mestre do ar. Utilize. Você é o dobrador de cortar pizza. Vai lá, Luan. Toma! Corte rápido. Corte pizza. E o meu levantador de pedra. Tome, tome, tome. É, é isso daí, né, Théo? Tem que mostrar que não pode mexer com a gente. Exatamente. Eu não sei. Olha só, vamos dar uma olhadinha no castelo, ver o que tem aqui no castelo. Se tem alguma coisa. Tá, beleza, tá, beleza. Vamos nessa. Nem a gente nem pode estar no castelo. Eu não posso estar na minha casa? Que palhaçada é essa? A gente está expulso da nossa própria casa, Luan. Você acredita? Tá legal. Eu acho... Tem que ter alguma coisa pra lá, né? É, então o único caminho, eu acho que é pra cá, pelo visto. Vamos pra cá. Tá bom, vamos nessa. Luan, olha só. Não olha ainda. Quer dizer, não olha ainda. Porque é o seguinte. Por que que eu não posso olhar? Atrás de você... Cara, não acredito. Não acredito, Luan? O que que tem? Tem um cara idêntico a você aqui atrás de você, cara. Idêntico a mim? Idêntico. Cara, olha só isso daqui é o bizão, cara. Vamos voar, vamos voar. Eu acho que não pode só voar, não. Dá pra receber um presente. Oxe, o que é isso? Eu tenho a pito. O que é isso? Deixa eu ver se... Eu só tenho a pito. Eu acho que dá pra chamar ele. Aqui, ó. Vem cá, Luan. Selecione... Não, acho que não é assim, não, Nitrão. Nossa. Não sei o que... Ah, ele leva a gente pros lugares. É isso. Exatamente. Por onde é que a gente pode ir? Não, pode ir pros lugares. Olha aqui onde que dá pra levar a gente. Leva aqui em... Basing C? Tribo de Águas do Sul. Ah, eu ouvi falar dessa Basing C aí. Você já assistiu o Avatar, Nitro? É tipo um reino de terra. Ah, é sério? Eu não sabia não. Que da hora. É mesmo. Mas pelo visto é nosso próximo destino. E aí? Então vamos pra lá agora, né? Como é que faz pra aí? Será que é... É só... Ô, Nitrão, você é meio burro, né? O quê? Eu não tinha visto. É só usar... É só clicar no bizão aqui. É claro que eu sabia, Luan. Eu tava testando a ver se você também sabia. Parabéns, Luan. Realmente. Aham. Eu acho que tá levando a gente, Luan. Eu também acho. Olha, Nitrão. Ô! Estamos aqui agora no... Fá-Sin-Sei. Isso mesmo, Luan. Hoje tem água no reino da terra? É verdade. Nossa. É... Isso aqui não pode ficar parado aqui não, hein, parceirão. Caraca. E o meu... Será que eu não poder... Ele é anulado na água? Não. Olha isso aqui. Luan. Um bom dominador de fogo consegue dominar água até mesmo... Ah, quer dizer, dominador de fogo consegue dominar... Dominar água, dominar água. Consegue dominar o fogo até mesmo dentro da água, entendeu? O que aconteceu com esse cara? Oxe. O que é isso, Luan? Ô, Nitrão. Vamos lá. Eu acho que o nosso poder quebra aqui, Nitrão. Ô, que da hora. É verdade. O que é isso? Ai, tem uma moça. Tem um... Socorro. Vamos lá, vamos lá. Ai, tem três caras. Eles estão descendo pancada em meio lá. Vamos lá. Pedrona, meu parceiro. Vocês não vão... Olha o tamanho da minha pedra. Toma aqui, mano de pilão. Ah, um já acabou, já. Falta só mais... O que é isso? Ah, não. Tá de brincadeira, cara. São vários, Luan. Meu Deus do céu. Ai. Ó, eu sou de pedra e não consigo fazer esse poder dele aí de levantar o chão. Levantar o chão aí. É porque é poder, né? Mais poder. Ah, entendi. Precisa ter mais força. Eu vou derrubar aquele na pancada ali agora. Calma aí. Toma aqui, ó. Toma aqui pra você. Vem cá, Pedrona. Toma aqui. Isso, pra você agar de ser bobo. Toma aqui, otária. Toma. Toma aqui. Vamos lá, Luan. Conseguimos. Não. Pelo menos, de verdade, eu quero umas quatro daquele negócio lá de maestria. Com certeza, né, Luan? Ah, não. Tá de brincadeira. O quê? Só um, cara. Olha lá. Dá pra... Novo elemento, né? É, ali embaixo ali, gente, tá vendo? É ali a nossa maestria. Tá, e esse cara aqui tá falando o quê? Hein? O Pedregulho está treinando para a sua próxima partida? Quem que é Pedregulho? Eu não sei. Na Arena do Estrondo. Ah, é esse cara, eu acho. É mesmo? Ué? Ele tá falando dele mesmo? Então, tá. O Pedregulho e tal, tal, tal. Arena do Estrondo. O que uma coisinha como você está fazendo me atrapalhando? Ele questionou a gente. Bora desafiar com o duelo. Ah, você tá querendo brigar contra mim. Ah, você é o pilantra. Tá achando que... Ah, parece que acho que a gente... Ele, não sei, desbloqueou alguma coisa aqui e ele não quis brigar com a gente, não. Enfim. Eu quero brigar com ele. Tá legal, vamos partir aqui. Aqui, ó. Desbloquearam a areia do... Vem aqui, Nitro. Vem aqui. Eu acho que eu desbloqueei já. Desbloqueei, eu apertei pra desbloquear. Aparece um negócio na minha cara, pelo menos. Deixa eu ver. Eita aí, ó. Aparece de novo. Ah, dá pra voar agora com o bisão lá. Entendi. Saquei. O que tá acontecendo aqui? É sério isso aí mesmo? Olha, tem uma estatona aqui. O que é isso aqui, Llan? Você conhece? Ah, é tipo... É uma... Tipo, mulher, assim, que... É meio que uma tribo, daí elas lutam, defendem a vila aqui, sabe? Nossa, que da hora. Ó, e tem como pegar outros elementos. Mas, Llan, eu acho que eu vou guardar esse aqui pra poder pegar... É... Não sei, não. Eu vou pegar agora que você dane também. Eu vou pegar, vou pegar. Eu não ia pegar, não. Eu ia pegar depois, mas eu decidi pegar agora aqui. É porque eu queria pegar e juntar todos os poderes do meu elemento primeiro. Só que... Ah, você... Não, eu vou pegar. Qual você pegou? Eu peguei o do vento agora. Eu vou pegar o da... O da terra, então. Tá legal, tá legal, Llan. Olha só, gente. Que tribo da hora aqui. Será que tem alguma missão pra fazer por aqui, Llan? Ah, missão? É. Eu não sei. Ó, tem um pessoal aqui. Tem um guarda. Deixa eu ver. Esse cara me deve cinco cobres. Alguma pessoa... Aqui, ó. Niteron, tem alguma coisa pra batalhar aqui, olha. Vem aqui. Deixa eu ver. Batalha qualquer. Esse carinha aqui, ó. Ah, amigão. Ele é do fogo. Ele é o Zucco. É o Zucco? Ah! Olha só. É o cara que tá caçando a gente, Llan. Encontraria o Avatar. Eu que sou o Avatar, filho. Eu sou o Avatar. Nós é o Avatar, pilã. A gente dá pro Avatar. Vai acabar contigo agora aqui, ô Zucco. É, seu velho do pilã. A gente já tem o... Eu não consigo fazer isso que ele fez, não. Eu acho que eu não consigo fazer isso que ele fez agora, não. Deu um pulão ali agora. Ah, eita! Ele pulou na nossa cara, Llan. Apaga ele, apaga ele. Eu vou apagar ele com o ar aqui. Toma aqui, pilantra. Toma aqui, pilantra. Toma aqui. Cara, ele é muito forte. O ataque dele é muito forte. Ele pulou na água. Ele é muito burro. Nossa, que bobo, né? Apesar que um bom dominador no fogo consegue usar até o fogo dentro da água. Essa é a minha frase de hoje. Tá bom, Netran. Um bom dominador no fogo usa o fogo até dentro da água. Toma aqui, seu pilantra. Vem cá pro fight. Eu vou na pancada dele aqui agora. Ah, você pegou da pedra? Conseguimos. É incrível. Acabamos com ele. Tá legal. É bom que ele... Ah! Ele quer de novo. Não, não. Eu já saí, mas ele não deu nada pra gente. Tá de brincadeira. Bora voltar de novo. Não, mas ele não vai dropar nada? O que adianta aqui? Se ele dropasse alguma coisa? Mas o cara é um pilantra. É, o cara é um safado. Você, Psyu. Ei, os daí ali já foram, né? Quê? Quê? Dali aonde? Ah, é aqueles caras que a gente brigou no começo, Llan, eu acho. Ah, não sei. Ó, eu tô brigando com o cara aqui. Você veio também comigo? Não sei. Vim, eu vim, eu vim. Relaxa. Tá legal, Llan. Vamos brigar contra esse tal de... Vamos brigar contra esse pilantra. Cai? Ô, louco. Você vai cair na minha mão aqui, ó. Vem cá. Toma aqui. Vou dar um soco. O cara dormindo fogo em gelo? O quê? Pera, sério? Ah, não. Não, fogo em gelo não. T.R. Vento... Oxe. Pode isso? Não, não pode. Ué, como é que ele faz isso? Meu Deus do céu. Ele deve criar um tornado de terra, sei lá. Cara, é bom mesmo, cara. Quer saber de uma coisa? Toma aqui, ó. Eu sou o avatar. Pedrona do avatar. Toma. Já era pra ele. Vem o avatar combinado aqui, Netrão. Já era pra você, meu parceirão. Ganha recompensa. Aê, perfeito. Conseguimos um ponto de maestria. Luan, você deve ser agora. Conseguiremos ser o avatar agora? Avatar completo, Luan. Já vai poder ser a forma mais poderosa do avatar. Ah, deixa eu pegar aqui com todos os elementos. Ah, quase mais poderosa, né? Que tem que upar os elementos ainda, né? Ah, é, é. Consegui todos os poderes no caso. Ah, olha só. Depois que você upa bastante d'água, você consegue a expiração do gelo. Que da hora. A expiração do gelo? É, você ganha uns poderes de gelo aqui. Ah, eu quebrei o carrinho do cara, tadinho. Netrão, céu, moço. Meu Deus do céu. O que é isso? Netrão, infelizmente, eu terei que fazer isso, Netrão. O que, botar fogo no repulho dele? Você é um perigo, Netrão. Você é um perigo, Netrão. Luan, você está querendo brigar aqui com o avatar, meu parceirão. Eu também sou o avatar. E aí? Então, vamos deixar quieto. Então, vamos deixar quieto. Enfim, olha só, vamos procurar aqui onde que é a missão principal desse lugar. Luan, estamos aqui em cima do fogo para atacar esse lugar. Atacar não, proteger, na verdade. Será que você ataca uma aguinha lá e resolve? Eu acho que sim, Luan, mas olha só, vamos até lá, porque deve estar acontecendo alguma coisa de ruim. E como avatar, Luan, precisamos proteger o lugar e trazer paz para o mundo. Já começa na pancada, já não tem nem a... Ah, eu sou o tal coisa, a nação do fogo. Não tem nenhuma coisinha da hora para a gente, Netrão. Tem não, é só pancada na cara já. Toma aqui, seu cara de esqueleto. Toma aqui. Os caras nem para, né, dar uma... Mostrar uma ceninha, né? Uma boas-vidas para a gente. É. E aí, como é que você está? Como é que você está? Está bem? Eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Ai, 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 não deu pra apagar. Toma aqui. Você está de brincadeira. Eu vou acabar com você no soco, só de brincadeira agora. Só para mostrar o que eu tenho o poder. Aqui é avatar, rapaz. Seu do pilantra. Toma aqui. Ai, eu não tenho água. Ai, eu não tenho água. Cuidado, Luan. Cuidado, não se preocupa. Pedrona, toma. Ô, louco. A gente acabou com três ao mesmo tempo, você viu? Boa, a gente é muito bom. Ai. Ô, mas é infinito esses caras aqui. Toma aqui, tu pilantra. Boa zero, para tu ver. Toma. Toma aqui. Corte de vento. Você vai ser cortado aqui. Luan, pense que os caras aqui... Sabe o que aconteceu, Luan? O quê? Eles roubaram uma pizza. O quê? Os caras são queimados demais. Toma aqui. Vem aqui. É que o Luan gosta de pizza, né? Então, acho que é o melhor jeito de convencer ele. Vamos lá, Luan. Vamos lá. Acaba com esse cara. Não vai chegar perto de mim. Toma aqui. Ai, nasceu na minha cara. Que isso? Ai, já é demais. Toma aqui. Os caras, eles dançam breakdance na rua de fogo. O que é isso? É, complicado, né? Aí não dá. Ah, não. Tá com cara de derrotar um chefão agora, Luan. Ah, Letrão. Eu tô com medo. Aquela mulher ali não tá parecendo uma... Aquela ali tá parecendo... Ela não é muito amigável. Eu acho que é a irmã do Zuko, hein? É, meu Deus do céu. Ela tá até fazendo umas poas de luta aqui. Ah, tá bom. Quer brigar, filha? Se você me der o ponto... Meu irmão, meu tio de Zuko. Letrão, essa é a irmã do Zuko. A que a gente enfrentou. É sério? É, exatamente. Só que ela meio que não gosta do irmão. A gente vai acabar com a família inteira do Zuko, tadinho. Tá legal. É, você nunca assistiu o Avatar, Letrão? Não, eu não assisti inteiro o Avatar, de verdade mesmo. Mas eu gosto bastante. Eu acho bem legal. Aqui, ó. Toma aqui. Sabia que ela tem fogo azul? Será que a gente pode ter fogo azul também? Nossa, ia ser muito legal. Mas por que ela tem fogo azul? Você sabe? Porque é uma variação do fogo normal, né? Ô, louco. E ela também domina o trovão, porque ela é uma dominadora de fogo. Ô, louco. Eu também quero dominar o trovão aqui. Me ensina a dominar o trovão aqui, moça. Toma. É que toma essa, amor. Que é melhor a gente parar de brigar com ela e pedir pra ela ensinar. Rolando, quatro de coração, meu Deus. Nossa, ela é mais forte que o Zuko, parece? Ela é mais forte que o Zuko. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Nossa, ela é muito mais forte que o Zuko, eu tô vendo aqui. Que isso? Com certeza. Toma aqui. Água. Vamos lá, Letrão. Tá quase. Hidrate. Toma. Beba água, pilão. Ô, louco. Você vê como é que era, Luan. Ela não bebia água, ela ficou ruim aí quando bebeu. Aê. Conseguimos mais uma recompensa. Mas só dá um? Que lã. É, não. Ô, louco, Luan. Esse carinha aqui é... O que é esse cara aqui, Luan? Ele é o rei. Tipo assim. Ou seja, o mais forte de todos. Luan, vamos lá aqui. Vamos nessa. Vamos lá mostrar o poder pra ele. Sem problema. Vamos nessa, Letrão. Vamos mostrar aqui. Vamos nessa. Voltar contra o rei Bumi. Olha. O cara é bombado. Ué, ele tirou o chapéu e tirou tudo. O cara é bombado, Letrão. O cara é bombado. E além do mais, ele é careca. Então deixa ele três vezes mais forte. Ô, Letrão. Ai, cuidado, Luan. Toma cuidado. Toma pedrona. Rei Bumi. Toma aqui. Toma aqui pra tu ver. Cara, ele tem tudo. Eu acho que ele tem todos os poderes de pedra, Luan. Ele tem, né? Ele é o rei. O cara é o... Toma. Eita. Ele jogou uma parede na minha cara. Ele desviou meu poder de terra. Isso pode, Luan. Ele tem tudo que não vale. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Toma aqui. Toma aqui. Você tá achando que você é forte? Você tem razão. Eu acho que ele tem razão. Bastante razão. Se você acha que você é forte, você tá certo. Mas eu vou acabar com você. Ah, você acha que é o único que sabe fazer esse poderzão de pedra? Toma aqui. Toma, Pedrona. Toma aqui no TV. Toma. Na era. Ô, qual que derrota a pedra? Você sabe? Tem alguma coisa assim? Ah, algo. Um pokémon? É, não sei. Acho que tem um pokémon não, Luan, mas tudo bem. Tá legal. Vamos lá. Toma, 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 toma. Vamos lá. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ah, é. Ô, Luan. Ô, Luan. Eu sou o rei. A gente é muito bom. Não, não. Eu tô achando, cara, que eu não sou nem avatar. Eu sou um lutador. Eu sou, porque eu acabei com ele no soco. Olha, a gente... Tem que ter... Calma aí. A gente tem... Três. Vem pra cá. Tá, tá legal. O quê? É, o que a gente conseguiu? Você desbloqueou cristais... Como é que é isso aqui? Cristais? É tipo um local, eu acho. Cristais recejantes. Nossa, desbloqueou várias coisas. Para ver a coleção. Tá legal, gente. Eu vou desbloquear aqui agora. Eu vou aumentar, na verdade, um poder aqui. Eu posso aumentar qualquer um, porque é dois cada um aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu vou querer. Tá legal. Não, eu vou ver o nome dos poderes. Vamos lá. Vamos pelo nome dos poderes aqui, então. Ó, um dele chama Forma de Polvo. Eu não vou criar uma Forma de Polvo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar esse aí, porque é o meu nativo. Terremoto. É verdade. Não, pior. Acho que eu vou pegar também o meu nativo, hein? Aí tem a esfera de ar e também tem a do fogo. Vou pegar do fogo. Eu vou pegar do fogo, verdade. Lão, você tá certo, cara. Tem que pegar o nativo. Ó, mas vai chegar uma hora que não vai caber os poderes aqui no inventário, não. Porque eles só ficam no inventário, aparentemente. É, pois é. Complicado, né? Vamos testar. Deixa eu pegar o meu, nitrão. Tá legal. Vamos testar junto ao mesmo tempo, vai. Vamos nessa. Eu acho que você não consegue usar aqui, não, Lão. Vamos pegar ali na água. É, vamos testar na água aqui. Vai lá, Lão. Vai. Testa o seu primeiro, vamos ver. Tá bom. Nossa! Meu, eu sou muito forte, nitrão. Eu retiro tudo que eu disse sobre você, Lão. Você, pelo amor de Deus, esse estilo de água é muito da hora. Como assim? Como assim tudo? Você percebeu? Nada, nada não, Lão. E você percebeu, Lão? Você ainda deixa, assim, um lugar cheio de água. Olha só. Olha só. Tá legal, Lão. Tá na hora de testar o meu poder agora. Volta de fogo. Vamos lá. Nossa! Olha isso! Olha, olha a minha dança. Olha a minha dança. Ô, Lão, a gente dá pra fazer um festival aí e você, né? Você é um povo da água aqui, ó. Ah, toma a minha dança. Vamos lá. Toma a minha dancinha. Vê os avatares baralhando pela vida ali. É, os avatares já salvaram o planeta já. Hoje em dia eles fazem dancinha só. Com certeza. Vai se tratar, garoto. Ai, 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 ai. Vamos ver aqui, ó. Agora tem outras missões, Lão.